E para falar sobre essa semana importante de vacinação, tanto da gripe quanto da Covid, estamos aqui com o secretário municipal de saúde de Matão, Ademir de Souza, entrando numa nova fase, agora incluindo professores que haviam tomado a primeira dose e agora estão com a segunda dose da vacina contra a Covid, e também mudando a faixa etária da vacinação contra a gripe. Uma semana muito importante e carregada quando o assunto se trata de vacinação aqui em Matão, não é, Ademir? É, pois é, nós já falávamos em outras oportunidades que essa questão da vacinação, ela vai criando situações cada vez mais complexas, né, e nós estamos exatamente num momento desse. Por quê? Nessa segunda-feira, na terça, amanhã e na quarta-feira, nós estamos aplicando a segunda dose dos professores, acima de 47 anos. Eles tomaram a primeira dose e agora já é a segunda dose que está sendo aplicada. Então, tem toda uma estrutura montada na ETEC, hoje, segunda-feira, os professores da rede municipal, amanhã, terça, os professores da rede estadual, na quarta, IFESP e rede privada, e também os remanescentes dos professores. Isso é uma fase. A segunda é que nós, nessa semana, nós iniciamos, na semana passada, a primeira dose da faixa 60, 61 e 62, né? Então, já iniciamos a imunização na semana passada e, essa semana, a gente continua os agendamentos que foram feitos. Tem pessoas agendadas dessas faixas 60, 61 e 62 que vão ser imunizadas essa semana. Por outro lado, amanhã, terça-feira, inicia-se a segunda fase da imunização da gripe, da vacina influenza, né? Então, agora, nessa segunda fase, vão ser vacinados os idosos acima de 60 anos. Essa segunda fase foi pensada depois que terminasse a faixa do Covid. Por quê? Entre uma vacina e outra, tem que haver um intervalo de pelo menos 14 dias. Então, se você tomou a vacina da Covid dentro de 14 dias, não tome a injeção, a vacina da influenza. Aguarde 14 dias para que você tome. Se você já tomou a primeira dose, há mais de 14 dias, você pode tomar a vacina agora da Covid. O que vai ocorrer é que, tomando a da Covid, você tem que aguardar 14 dias para tomar a segunda dose da influenza. Tem que ter um intervalo entre uma vacina e outra. Então, começamos, a partir de amanhã, também essa vacinação. E nós vamos ter agora um novo sábado, o dia D, né? Onde a gente vai ficar das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, recebendo este público para vacina influenza. Então, a Prefeitura vai distribuir agora a programação para informar a população para que a gente possa tratar dessa questão. E, ao mesmo tempo, amanhã, na terça-feira, a gente vai anunciar também como vai ser a programação da nova fase da vacinação da Covid. Porque nós estamos encerrando o grupo prioritário acima de 60 anos, né? Os agendamentos dessa semana acabam no país todo a vacinação do grupo prioritário, que era todas as pessoas acima de 60 anos. Agora, vem uma nova fase da vacinação, só que agora não mais por faixa de idade. Agora, o governo, o Ministério da Saúde, vai começar a distribuir as comorbidades. Ou seja, quem são as pessoas que vão ser vacinadas, imunizadas com a Covid, a partir das comorbidades pré-existentes. Então, a Prefeitura vai fazer toda a programação, a Secretaria da Saúde vai anunciar isso, para que a população tenha todas as informações. Até porque as comorbidades, elas precisam de comprovação. Não basta dizer, ah, eu tenho pressão alta. Não é assim que funciona, né? Então, nós vamos informar tudo direitinho, como é que vai funcionar. E aí, a população vai com muita tranquilidade depois fazer o seu agendamento. E depois também as unidades vão convocar cada um, para que eles possam receber a sua vacina. E as pessoas fazem confusão, né, com relação à vacinação contra a gripe e da Covid, para dar esses dias aí, de intervalo entre um e outro, de 14 dias. Quem for tomar a segunda e não está fora dessa faixa desses 14 dias, vai ter que optar. Toma da Covid ou da influenza. É isso. É, o que a gente precisa respeitar é o intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra, certo? Então, não importa se você tomou a primeira dose ou vai tomar a segunda. O importante é que no intervalo entre a dose que você tomou e a aplicação da vacina da gripe, tem o intervalo de 14 dias. Então, se você já tomou a primeira dose e aí já passou 14 dias, você pode tomar a vacina da influenza, perfeito? Então, resolveu o problema. Passou a primeira dose, passou os 14 dias, toma a vacina da gripe. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Você tomou a vacina da gripe agora? Aguarde pelo menos 14 dias para que você tome a segunda dose da Covid, né? Então, é esse intervalo que precisa. Não importa qual é a vacina que você vai tomar. Seja a vacina da Covid, seja a vacina da influenza, respeite entre uma e outra um intervalo de 14 dias. Vacinação dos professores. Você acredita que essa vacinação agora, com a segunda dose, acelere uma possível volta das aulas presenciais no município? É, o que eu acredito, assim, deve ocorrer naturalmente isso, né? Porque, assim, era essa a demanda. Assim como a demanda tem de todo mundo para ser imunizado, né? Nessa fase agora, que vai se inaugurar, onde você vai ter as comorbidades, na segunda programação da Secretaria Estadual de Saúde, vão ser vacinados profissionais também, né? Então, por exemplo, metroviários, motoristas de ônibus, cobradores. E logo, logo vão vir outras categorias. Por exemplo, vou dar um exemplo, não é que isso é agora, mas caixa de supermercado que atende todo mundo. Então, assim, o governo vai criar os critérios e nós vamos ter que estar preparados para fazer as programações e avisando a população. O que é necessário? Que a população tenha calma, aguarde a organização da Secretaria e nós vamos comunicando, vamos passando as regras tudo direitinho para que todo mundo possa receber a sua vacina.